Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Mãozinho é assim, rapaziada É sábado, mano É sábado, vamos ficar felizes Let's go Yeah, yeah, yeah Mãozinho O lobo solitário no vale da morte, ele perdeu tudo, porém ressurgiu Mata-se caro do trio Mata-se caro do trio O lobo solitário no vale da morte, ele perdeu tudo, porém ressurgiu Mata-se caro do trio Mata-se caro do trio Pô, 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 pô É uma reprise, eu não sei se isso é um replay Parece que eu pô, ontem na noite Eu não quero saber se eu ganhei Mas você sabe que eu vou amassar E é por isso que meu talento é ácido Se você quer ganhar do barreto, no mínimo Você tem que dar o máximo Essa é a fita Eu não sei se você entende Mas eu sei que se rende Por isso, mano, que eu te respeito Vou entrar no seu peito e na mente Você sabe, mano, que eu faço freestyle E eu te mato em um bril Eu tô perfurando todo o seu corpo Como se eu fosse a bala de um fuzil Não, não, desculpa Mas você não vai estar aqui dentro Até porque bala de turismo não me ferem Só sentimentos E a Tony quebra cada sentimento que você tem Você disse que tá de burlar no norte Só que eu tô melhor que ontem Sempre, sem medo Pois, ou amanhã sem segredo Pivete o corpo Na verdade, você tá ligado Que a Tony segue estilo cachorro Sem medo, eu morro Tu tá ligado Que você vai virar minha chanta A Tony fica na mão Eu te mato sem nem se levantar Cê tá vendo como que você é retardado? Como você é arrombado? Muito flow e zero rima Parece o barreto do passado Eu não tô entendendo o que você faz Eu sou intelectual Se suas sentimentos te ferem Eu trouxe uma Glock sentimental Foi? Você passou? Uma Glock Pra tirar ódio Será que essa tua Glock pivete Te eleva até o código? Você tá Glock, beleza, mano? A Tony é sujeito homem Eu também atiro os sentimentos com a fome E é usando o meu microfone Use o seu microfone Que eu pique a sua voz Só que nós te atira Quando sua voz tá mais alta Evidencia suas mentiras Você tá vendo como se faz? Tá ligado que é só proceder A nota rima no papel E escuta em casa Talvez assim você vai entender Não Eu não vou precisar fazer isso Pois eu não minto Quando eu corro na batalha Se há sentimento do que eu falo Eu falo do que eu sinto E eu vou mentir pra ti? Não Isso não é uma cópia Eu seria mentiroso Se acreditar-se na mentira Própria Você quer sentimento? Então eu vou ser sincero Vai tolando o ouro do seu cu Esse é o meu sentimento mais sincero Você tá me sentindo a minha parada? Bota pra casa É desse jeito que eu junto com a faca Nego, corta em sua casa Ah, eu sou o Barreto do passado Assim que eu me chamo Vai tomar lá no seu cu Ei, Barreto, eu te amo Tranquilo Antony, não dá vacilo Ei, pivete Eu te aliquilo Pique um esquilo Ei, pivete Mata-se cara na Leste! Mata-se cara na Leste! Vem! Mata-se cara na Leste! Mata-se cara na Leste! Mata-se cara na Leste! Vem! Em medo pior! Dem cara, vem cara, deixa é parar! Vem cara, vovô, vovô! Sim! A Pai João lá! NPT! Foi bom! Fui! 3, 2, 1, e lá! 3, 2, 1, e lá! Eu não quero ser um pino, Antony é um problema É só pedir que eu te ensino, é só pedir que você logo ensina Pra mim, você não é dor, Antony é o principal Olha que eu arranco a cabeça de protagonista, eu sou um homem pau É, realmente eu ensino, eu tô gastando na minha mão Já ganhei a batalha, fechem as cortinas pra combinar com o caixão Você tá vendo? Sem maldade, parceiro, é desse jeito Eu arranco a sua cabeça, meu sinal de respeito Lá no caixão, tá o Antonyão, geral aqui no funeral A minha vida foi uma história maluca, isso é tudo pessoal Enfim, quando eu dei muita atitude, no início do meu filme pivete Cê sabe que tem um leão que já ruge É, tem um leão que ruge, não é nem simplesmente não defende É por isso que eu tô percebendo que você não é um leão, você é a serpente Então rasteja nos meus pés, depois eu vou ter mais um tchubac Eu peguei a serpente mais linda e transformei em estampa na versátil Não, Antony já te mata, pois eu tô por cima Eu não sou serpente, mas tem que serpente fino pra escolher as melhores rimas E olha, o que eu trago, as melhores tiros do cabelo Antony, os armas do bem, o cérebro, você vai perder o seu cerebelo Você é meu inimigo, pai, você não é meu amigo Você quer um piste fino, eu quero um piste gás Combina mais comigo Cê tá entendendo essa parada? Cê tá ligado, matando freestyle Eu te dei aulas e palestras de como te matar em cima do craio Eita, mano Vou pedir barulho pros três Vou pedir barulho pros três, demorou? Terceiro round, Barreto e Tonhão Vamos lá Eita porra Barulho, quem gostou das imagens de Barreto? Barulho pro terceiro round Massa, massa, massa Quem que é terceiro round, cabuloso, BBBK? Joguquê Vem junto Quem que é terceiro round, cabuloso, BBBK? Joguquê Então vamos, DJ Solta aquele Mano, bota a mão pra cima aí, sem bondade Bota a mão pra cima, Zona Loaist É nóis, parça, obrigado, viu? Yei, 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 yei Ei, sem moral Bambu tá pegando fogo, sorte Yeah Vem no toma Você vai prender pro barreto Sem maldade eu sou do dedo Você tá ligado, você tá com medo É desse jeito, eu tinha ponto fuzil Eu não tinha ponto dedo Sem maldade, parceirão, você me escuta Meu parceiro, você me escuta Acomundar-me agora é um funk Qual vai ser sua desculpa? Não tem desculpa na batalha Quando tu sabe encaixar, sabe como é que rima Sabe como é que faz logo parar de jogar Tá ligado? Eu vou matar Quem nem sentisse namoro, eu sabia encaixar É, muito bom, rima levada Porque você não disse nada O pessoal gritou, mas foi pra ser encaixada É, isso que é foda, você tá ligado Pai, rima que eu mando Eu quero ver o que você perceber quando Eu tô sozinho, sem bando Eu se esquinei em você, você encaixou Eu achei legal, daí eu pensei, vou fazer igual Aparentemente eu sou igual o barreto atual Eu não era um barreto do passado? Ué, eu me atualizei É pra tu ver, tu colheu a plantinha, meu mano E o mito só Ai, que batalha veia Sem maldade eu faço poesia Eu encaixei primeiro e você depois Porque Deus cria, o diabo copia É desse jeito Eu só faço freestyle Disco, eu tô não Eu vou ter que ser Christian pra poder mandar vibe Não, peraí Ele disse que Deus cria e o diabo copia, cuzão Mas Deus cria e o diabo criou Então não sou o diabo, eu sou fruto da criação Pega o diabo, o diabo criou Não, você não pegou A história você não estudou Ele não criou, ele só se revoltou Então, o diabo me criou O diabo tá de terno Já que você é filho de Deus Vai pegar batalha no quinto dos infernos Essa parada, você tá entendendo? É desse jeito que eu vim te explicar Se você manda eu ir pro inferno Eu te respondo Você acha que eu vim de lá? Eu não acho que você veio de lá Porque você me engana Tem muito amor Você é um cara que não veio Do inferno, é muito bacana Acho que no inferno você Não aguentaria uma semana Mas o inferno Eu tô vivendo todo dia Na selvagem, perda Eu sou sabana Essa savana Também tô aqui na savana Por isso perdoa sua paz O inferno tá aqui muito do lado É só colar tesouras Aqui vai ver o inferno Rap levado Você vai ver o metrô Cheio de demônios Voltando pra casa cansado Eu sou o perro O metrô Cheio de pessoas Trabalhadoras Voltando para a salvação Aquilo ali é o arrebatamento Aquilo só tem irmão Não tô vendo uns demônios Tô vendo gente Que carrega o mundo nas costas E se você olha pro trabalhador Fala que é um demônio Tu é igual a porta Caralho, que se tem Zeramante, aí caralho Caralho, 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 caralho